Oi família, tudo bom com vocês aqui do canal meu? Oi gente, bom, como vocês viram aí? Tô saindo aqui de casa, minha casa, cozinha Tô aqui, ó, tava na cozinha Bom, valeu demais a galera que compareceu na minha live Tô aqui no quintal de casa agora, né? Barra, as lágrimas Bom, pra quem não reparou aí Opa, vira pra cá Aqui, ó, espreendedor, realidade, espreendedor Hum, realidade de casa Bom, valeu demais a galera que compareceu na minha live da tarde Todo dia as portas das 3 horas da tarde Vamos ter uma livezinha Das 3 até as 4 horas da tarde Teremos uma livezinha dinâmica aí Com vocês conversando aí também Tudo, teatro também E eu vou voltar ativa Quintal É, papagunça Ih, uma porta aberta lá no fundo Eita Bom, todo dia eu vou ter live Tempo tá bonito hoje Hum, que bem Tá, mas ainda menos bonito, né? Hum Bom, gente Espero que vocês gostarem da live de hoje, hein? Foi uma livezinha de volta Eu sei que já fazia tempo Que eu não fazia mais lives aqui no canal meu Jaqueline Sousa Mas eu tô quase tomei uma manga na cabeça agora Uai Ó uma espinha aqui, ó Que isso é uma espinha gigantesca aqui Hum Bom, tô voltando e falando Minha tem mais live Vamos aí Interagir todos os dias Dá pra ter as 3 horas da tarde Com mais livezinha dinâmica Com vocês aqui no canal meu Jaqueline Sousa E também Me segue na minha MC Que também nas minhas redes sociais Que é Jaqueline Tavares E também no meu Na minha rede social Que é o Kawai Que é Jaqueline Tavares 798 Que é o Kawai Pra quem me segue no meu pulidinho No app também de vídeos Que por sinal Na live de hoje Eu tava fazendo live lá também Fazendo live com vocês aqui no canal E live lá também na plataforma Ok? Esse vídeo vai agora pra vocês Sem introdução Que é intro E sem nada Vai assim que eu vou vocês Tipo É um vídeo de realidade mesmo, né? Que fala Realidade mesmo Uma realidade Com uma realidade E pra comemorar Eu vou dar um spoiler Uhul O canal tá de volta O canal tá de volta O canal tá de volta É isso aí O canal tá de volta Tá em 2013 Vai ser um ano Incrível pra nós Deus te ver Deixa nos comentários também É isso aí que você cumpre Não concorda não, né? Diz amém Nos comentários aí no vídeo Então Olha a moto Então é isso Live de vídeo com vocês todos os dias É 4, 3, 3 horas Tarde aqui no canal Ok? E logo depois da live de vídeo Pra vocês Ok? Beijinho pra vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa like e comenta aqui Se inscreve no canal E compartilha bastante Pra galera saber Que eu tô de volta Que esse ano Vamos completar 4 anos de canal Então é isso 23 4 anos de canal Aqui com vocês Então bora lá A baixinha aqui Tá com 4 anos de canal Já esse ano Não acredito que eu vou fazer 4 anos Cara Eu vou fazer 23 anos Esse ano também Esse ano Eu completou 4 anos de canal No YouTube É 23 anos de idade Eu sei que a cara não parece É isso Beijo pra vocês Até amanhã com o rosto E fique com essa vista Bonita desse céu maravilhoso De Itapininga Que é a minha cidade Fui Que é a minha cidade